Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar as comprinhas que eu fiz na 25 de março. Eu não comprei tanta coisa, mas como eu amo vídeo de comprinhas, decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque talvez vocês gostem também. Então vamos lá, comprei uns produtinhos aqui, e eu estou com valores também pra falar pra vocês. Então eu vou começar, deixa eu ver, pela Mauro Biju. A maioria dos produtinhos eu comprei lá na Mauro Biju, que fica na Ladeira Porto Geral. Vamos lá. Comprei esses dois cílios, parte cílios da Belly Angel, e eu paguei R$1,90 cada um. E eu gosto bastante, porque ele é bem naturalzinho, e a base dele é transparente, então fica bem bonito. Eu comprei esses dois cílios. Comprei esse lenço demaquilante da Fenza, e foi R$4,80, super baratinho. Vem, deixa eu ver, 25 unidades. Comprei essa base da Miss Larry, ou Miss Larry, não sei. Que tá bem famosinha aí, vou testar pra vocês, eu ainda nem abri. E custou R$8,80. E eu comprei na cor número 2. Comprei também uma cola de cílios, da Macrylan, que eu vou testar, uma coisa que é boa. Deixa eu ver pra vocês. Vem na caixinha, nessa embalagem de cílios. É um pincelzinho. E custou R$6,80. Comprei essa máscara aqui, que tinha acabado, gente. Tinha acabado de chegar lá na loja, já tava todo mundo desesperado pra pegar. Custou R$6,60, da Belly Angel. Super volume, eu feito boneca. E a embalagem é super bonitinha, ó. A caixinha, dourada. Nem abri ainda, ó. E ela vem nessa embalagem aqui, bem gordinha. Depois eu vou testar todos os produtinhos junto com vocês, tá? E ela foi R$6,60, já falei, né? Comprei esse fixador de maquiagem da Ruby Rose. E confesso pra vocês que eu comprei pela embalagem, porque ela é linda. E ele é spray, ainda não testei. E foi R$12,40. Lindo. Não sei se é bom, né? Na Mauro Biju também comprei essa paletinha da Belly Angel. Que custou R$4,80. São cores opacas. Acho que são bem pigmentadas. Comprei também esse iluminador da Belly Angel também. Custou R$5,20. Parece ser bem bonito. Bom, vamos lá. Comprei, gente, dois batons e dois brilhos glosses, né? Glosses que falam. Da Belly Angel também. Comprei esses dois batons aqui, ó. Esse é um pink, já abri. E esse aqui ainda não abri. E custou R$4,50. Não sei se é bom, tá? Vou testar. E a embalagem é super lindinha. Achei super fofa a embalagem. Tem bolinhas douradas na tampa. Comprei esses dois glosses que custaram R$5,00 cada um. Um é rosinha e o outro é transparente com brilho. E é super fofinho também. Bom, na Mauro Biju foi só isso. Numa lojinha que tinha lá no shopping também, na Ladeira Porto Geral, eu comprei uma esponjinha da Sabrina Sato. Que estão falando super bem dela. Custou R$4,50. Comprei essa esponjinha de aplicar base. Que eu vou testar, não sei se ela é boa, né? Achei um preço acessível. Bom, da Mauro foi só isso. E eu fui também na... Acho que é... Vip Makeup. E comprei três coisinhas lá. Comprei essa paletinha da Miss Larry. Que custou R$7,00. Parece que ela é bem pigmentada. São cores opacas e tem uma cor brilhosinha. Comprei esse pincel Mandala. É um Kabuki. E paguei R$6,70. Achei super baratinho. Deixa eu ver se ele é bonzinho. É, parece ser... Ele não é tão denso. Mas eu vou testar. Vamos ver se dá pra aplicar base. Aqui tá falando que é pra aplicar pó. Mas eu gosto de Kabuki assim pra aplicar base. Mas ele é bem bonito, ó. E por último, eu comprei esse pó da Playboy. Foto Micro Finish Powder. Pó translúcido. Na cor 2. É translúcido, mas tem cor. Não sei se vai ficar bom pra mim. Mas a menina da loja disse que é maravilhoso. Então é isso, gente. Essas foram as minhas mini comprinhas da 25 de março. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem ligados aqui no canal que vai ter um vídeo testando todos esses produtinhos. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.